Tem dia que é bem difícil, essa semana me ligaram lá do sítio avisando que a plantação tinha pegado fogo e eu não pude ver na hora, não pude ajudar a apagar, mas conseguiram dar uma controlada lá mas o desastre foi feio, pegou muita muda, as 3, 4 primeiras árvores da linha de baixo do SAF 2 queimou bastante agora é ver como as mudas se recuperam, isso aí é uma palmeira australiana que queimou bem, acho bem difícil ela voltar a lateral do bambu também pegou bastante e é isso, foi um belo de um desastre, foi feio não deu para entender como é que o fogo começou, mas ele pegou a lateral do napier, eu acho que o napier tem muita folha seca que ele vai deixando embaixo e daí pegou muita, muito gás e foi alastrando, pegou também uma pilha de matéria orgânica de folha seca que os vizinhos estavam deixando ali para mim e detonou a bananeira, tem banana que parece que foi torrada na churrasqueira, ficou pretinha. O meu conforto olhando o desastre é pensar que poderia ter sido muito pior tinha muita folha de eucalipto seco que a gente tinha feito um manejo recente no mutirão e colocado tudo no chão e conseguiu barrar essa parte de cima, os caules de bananeira bem úmido no chão seguraram bem e foi o que salvou porque poderia ter sido bem pior. O que é louco de pensar é que foi um inverno com bastante água, foi um inverno que choveu muito, mas choveu muito em poucos dias, então essa é uma tendência aí que todo mundo está apontando com as mudanças climáticas, é dias de muita chuva e muita água e uma sequência bem seca depois, e foi o que aconteceu aqui os reservatórios estão cheios, mas as queimadas na região estão em alta, está rolando muita queimada até no fim da tarde assim, a gente sente bem aquele cheiro de cinza no ar ainda bem que agora choveu, estou fazendo esse vídeo na segunda e choveu agora e vamos esperar que a primavera chegue logo com bastante chuva para a gente voltar a plantar e tentar recuperar essa área. Agora é isso, é tentar não desanimar com a perda do trabalho, um monte de coisa que foi perdida e se a vida te dá limão, faça uma limonada, se a vida te dá uma queimada, use a cinza. A cinza é um ótimo adubo, a cinza ajuda a regular o pH, ela tem um teor de potássio legal para a terra e ela funciona muito bem como um complemento do solo, então a ideia é juntar os carrinhos e ir espalhando nas mudinhas, principalmente nas frutíferas, eu foquei nas mudinhas mais exigentes para aproveitar esse recurso aí. A cinza é muito legal, ela ajuda o pH, ela tem micronutrientes mas a questão da cinza, que não é um adubo ideal assim, se você for pensar, é porque ela lava muito rápido então na primeira chuva ela já começa a liberar os nutrientes, as plantas absorvem mas ela não se mantém no solo por muito tempo então é aquela história, tem até aquele padrão de queima e planta que em alguns lugares utiliza não é legal, mas nesse caso que a cinza está disponível ou usar cinza de pizzaria, por exemplo, num plantio é muito legal, você aproveita os nutrientes que estão na madeira ali concentrados e você consegue utilizar esse baita recurso aí para dar um boom de nutrientes para as plantas Foi legal que deu para espalhar bastante na área do SAF 3, que as plantas estão com um desenvolvimento mais lento uma área que está patinando um pouco, com pouca matéria orgânica para cobrir o solo então eu consegui levar uns dois carrinhos lá e espero que ajude bastante essa área a se desenvolver e que a gente possa ver o benefício mesmo com o desastre aí